Boa! Oh, graças a Deus! Quinta-feira, 12 de agosto de 2010, começa agora o seu Baianoir. Venha cá, venha cá, não posso lhe abraçar. Eu finjo que estou abraçando, mas o sentimento de amor é repassado para todos os telespectadores. E outra coisa, através do blog, tem um monte de gente escrevendo no itapoanonline.com, tem o blog do Baianoir. E são depoimentos muito bacanas, viu? Troca de experiências muito interessantes. Não posso nem falar o nome de todo mundo, porque se eu falar de um e esquecer do outro, vai ser injusto. Portanto, muito obrigada. Muito obrigada pela colaboração de todos. Jornalista trabalha com recorte de realidade. O que a gente faz é repassar a realidade. Então, quando você traz um pouco do que está acontecendo com você, você ajuda o nosso trabalho. E, enfim, quem sabe a gente comece a entender como solucionar determinados problemas. O trânsito, por exemplo, olha ela ali. Transalvador hoje aqui para falar sobre morte de jovem no trânsito. Os jovens são os que mais morrem. Esse fim de semana, dois morreram. Daqui a pouco, detalhes. Por quê? Agora o assunto é meningite. Tinha, enquanto uma falsa enfermeira. Imagine. Falsa enfermeira vendendo vacina falsa também. Contra meningite, uma doença grave. Então, a meningite parece que fez mais uma vítima na Bahia. Vai ser enterrado hoje. Daqui a pouco, às 9 horas, em Arraial da Ajuda, Porto Seguro, o corpo de uma menina de 6 anos. Heloísa Oliveira Nunes morreu com suspeita da doença. A doença tipo meningocócica, que é a mais grave, né? Do tipo C. Segundo o pai da menina, a Heloísa começou a passar mal ainda na escola. Voltou mais cedo para casa, se queixando de dor de cabeça. Depois começou a ter convulsões. O pai levou para o posto de saúde em Arraial da Ajuda. A menina chegou com febre e com vômito. Segundo o pai da garota, o médico de lá do posto de saúde de Arraial da Ajuda, prescreveu soro. A menina tomou soro, 40 minutos depois, pode levar a menina para casa. Retorna o pai com a menina para casa. Só que, no retorno, no ponto de ônibus, Heloísa morreu, no colo do pai. Que tristeza. O corpo foi levado para o hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Os exames devem confirmar a causa da morte, se foi mesmo a meningite do tipo C. O que eu soube é que os familiares estão reclamando do atendimento médico. Mas o resultado do exame deve sair em poucos dias. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que os pais reclamam, levam seus filhos, não tem diagnóstico. O diagnóstico é um e quando chega em casa acontece o pior. A morte. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E também essa história de uma das vítimas da falsa enfermeira. Numa situação que a gente vive, de risco iminente de pegar a doença, a falsa enfermeira aplicou a suposta vacina de meningite em dezenas de pessoas. Salvador, região metropolitana, era só o que faltava, né? Utilizar da boa fé do povo, porque precisa do tratamento, para fazer o que não presta. Veja aí um trechinho. Uma semana depois, começou a ficar vermelho o local. Dessa vermelhidão, começou a crescer um abscesso. E desse abscesso foi crescendo até ficar meio roxo, que precisou estar abrindo. Quando eu abri, saiu muito pus, carnegão, enfim, né? Ficou bem debilitado o meu braço mesmo. É, em instantes a cobertura completa desse caso. Ontem a gente falou, bom dia, Bira, que está atrás desta câmera. Bom dia, Val, que está atrás desta câmera. Bom dia, o pessoal lá de cima. Tem uma equipe, um batalhão de pessoas trabalhando aqui para o seu Baiano Ar funcionar, viu? Mas então, volte para o assunto, Daniela Prat. Está adiante, minha linda, do lado, né? Senão ele se dana lá em cima, fica retado. Então, a gente falou ontem aqui no Baiano Ar sobre um homem, ah, meu remédio de enjoo, 15 anos, abusando de menina. Pegava as pequenininhas, sabe? Sete, oito, nove anos, as que ele preferia. Geraldo Soto Oliveira, não bote eu não, bote a cara dele, não é possível, meu filho, para eu falar aqui. Geraldo Soto Oliveira, 60 anos, já teria violentado mais de 30 meninos, todas menores. As provas foram registradas em foto, em vídeo, por ele mesmo. Ele gravava as meninas em poses inimagináveis. Gravava o vídeo, as cenas de pedofilia e abuso de crianças. Foi pego, sabe como? Denúncia anônima. Uma boa alma, uma boa pessoa, pegou a placa do caminhão, viu? Ele na estrada pegando as meninas, disse assim, eu vou filmar e vou denunciar. Vou denunciar esse meliante, esse descompreendido. Aí foi, filmou. Aí aparece bem a plaquinha do caminhão, do seu Geraldo. Aí pegaram essa fita, entregaram. Feita anonimamente, oh, graças a Deus, parabéns a quem fez. Anonimamente entregue a polícia pelo conselho tutelar. Quer dizer, fizeram a imagem, entregaram o conselho tutelar, o conselho tutelar entregou a polícia. Resultado? Geraldo, 60 anos, velho, descompreendido, pedófilo, preso em camassariô, graças a Deus. E o melhor ainda, sabe quem foi o repórter que conversou com ele? Adelson Carvalho, quero só ouvir a resposta. Mande um trechinho aí, uma palhinha. Vá, seu Dante, por favor. Teve um problema com a sua mulher, então a enteada dela, a sua enteada, passou a ser então a sua mulher, a criança de 7 anos. Passou a ter um relacionamento, né? Você com a criança de 7 anos, relacionamento de marido e mulher? 7 anos, a gente começou um relacionamento com 7 anos. Isso, com 7 anos de idade, foi até quantos anos? Até os 15 anos. Até os 15, 8 anos, você mantendo relação com essa menina, ninguém descobriu, ninguém contou nada? Não. E você gravava tudo com aquela câmera? Gravava. Adelson, peraí, meu filho, volte aqui, volte aqui, deixa eu virar de câmera de novo. Adelson tá me falando o quê? Ele fez vasectomia? Pra não engravidar as meninas? Ele fala. Ele falou com você? Ele disse a Adelson pra você o porquê dele abusar de criança em tempos de tanta liberdade sexual? Daqui a pouco, daqui a pouco eu quero ver essa matéria completa. Completa, completa. Que beleza, aqui tem polícia, aqui tem polícia. Mil vezes aqui tem polícia. Principalmente pra essa gente. Agora, que a dona justiça, em nome de Jesus, não solte. Não dê um benefício pra ele depois, não. Não dê, não. Olha, pedófilo. Ah, até porque ele já tinha um processo de pedofilia que foi arquivado por falta de prova. Qual é a prova que precisa pra prender um pedófilo? É o quê? A menina tá grávida? Enfim. Enfim, enfim, enfim. Daqui a pouco os detalhes. Agora, parabéns a essa boa alma que denunciou. Faça a sua parte também. Faça a sua parte. Dedure mesmo. Pedófilo, estuprador. Tem que ser dedurado, tem que ser falado, tem que ser tirado de circulação. Não consegue se controlar. Tive um impulso, tive um impulso. Fui empurrado e peguei a menina. Então, a gente impulsiona ele pra dentro da cadeia, pra ele aprender o que é bom. Aí fica lindo. Fica, olha, tipo bife, né? Bife é assim. Você trata o bife, né? Você tem que deixar ele bem macio. É mais ou menos isso. A vida vai amaciando ele a partir das experiências de sofrimento que ele vai ter. Porque vai ser estigmatizado na sociedade. Até na cadeia tem que separar. Olha, seu Dante, quero mudar o rumo dessa prosa que eu já tô zangada. Só de falar de pedofilia de manhã cedo eu já fico danada. Graças a Deus, hoje tem notícia boa. O Bahia tá de técnico novo. Márcio Araújo. É bom, Léo? Você aprovou o técnico do Bahia? Daqui a pouco ele vai me dizer. Márcio Araújo, eu tenho o desafio de levar o esquadrão pra Série A do Campeonato Brasileiro. E o Vitória, hein, Felipe Brandão? Mandou bem. Toninho Sicílio estreou com o pé direito. Que beleza. O rubro negro, avante, venceu o Palmeiras de Filipão por 2 a 0 pela Copa Sul-Americana. Eu sou leiga, mas eu achei o jogo bacana. Você gostou, Adelson? Daqui a pouco os melhores momentos e os gols da partida com o Felipe Brandão, que vai contar tudo. Eu queria saber por que o padrão da Vitória, as camisas, foram pretas nesse jogo. Daqui a pouco você me conta. Viu, seu Felipe? Por favor. Que beleza. Eu gostei do jogo. Também só assisti um pedaço, né? A gente acorda cedo. Por isso mesmo que o Bahia no ar é bom. Porque se a gente não assistiu tudo, daqui a pouco o Felipe Brandão, além dos principais lances, dos gols e etc, traz os comentários. Conta pra gente tudo o que aconteceu. Sim, agora o assunto é a prisão da enfermeira. A enfermeira, um assunto que provoca polêmica. Fernanda Belo, presa, vendendo e aplicando vacina falsa, falsas vacinas contra meningite. Fez várias vítimas. Que tipo de sentimento, tem valores éticos uma pessoa dessas, um profissional de saúde, rapaz? Uma das vítimas é uma mulher que você vai ver daqui a pouco nas fotos. Dá pra você perceber como ficou o braço da moça depois que ela aplicou a vacina. Repare. Olha o edema que se forma. Segundo essa vítima, a vacina foi oferecida em um curso coordenado e ministrado pela tal enfermeira. É enfermeira mesmo ou é falsa enfermeira? Ela tem o registro. Não se sabe se ela atuava de fato. Enfim, ela ofereceu e coordenou um curso. Essa é a falsa enfermeira? Essa é a Fernanda Belo? Enfim. E ainda assinou certificado de conclusão do curso. Fernanda Belo foi presa semana passada em Candeias, depois de... Adivinha como a polícia chegou até essa moça? Denúncia anônima. Aí, quando os policiais chegaram, encontraram com ela 150 seringas, 2 mil reais mais ou menos em dinheiro. E descobriram que ela cobrava pelo menos 30 reais por cada vacina. Que pelas características do líquido, não seria contra meningite. Era o que que ela usava? Enfim, a enfermeira dizia que era vacina contra meningite, a pessoa gastava o dinheiro, pagava, porque pensando em se proteger, ela abusava da boa fé dessa maneira. Esse é o pior tipo, esse é o pior tipo de mentira que se faz. É o pior tipo de crime, eu acho. Porque trata da deslealdade humana em relação à vulnerabilidade dos outros, né? Só aqui na região metropolitana, mais de 80 pessoas tomaram essa falsa vacina. E agora as pessoas estão com medo. Gastaram o seu dinheiro, tem medo de ficar, de pegar a meningite. A menina de 6 anos morreu. Lá em Porto Seguro, como a gente falou. Pode ter sido, parece, pelos sintomas, parece que foi a meningite. Então, como é que ficam as vítimas da falsa enfermeira? Convivendo com medo? Sem saber os efeitos ainda do que isso que ela aplicou no corpo deles pode provocar?